A confirmação da Copa América no Brasil foi vista com desconfiança por parte das equipes que vão participar do torneio. Após o técnico argentino Lionel Scaloni ter demonstrado preocupação com a escolha nesta quarta-feira, o treinador do Chile, Martin Lazarte, também falou sobre a decisão da Comebol. Parece um risco enorme, gigante, porque para mim a saúde vem em primeiro lugar, de longe. Lazarte disse que após o cancelamento da Argentina como sede do evento devido à Covid-19 e à Colômbia por causa da convulsão social e a pandemia, ocorreram estranhas mudanças. Isso porque o Brasil assumiu a organização do torneio, apesar de ser o segundo país com mais mortes por coronavírus em todo o mundo. Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde brasileiro confirmou 467.706 mortes por Covid e 16.720.081 testes positivos para a doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais 2.507 óbitos e 95.601 contágios. O vacinômetro atualizado pela pasta indica 64.850.504 doses de vacinas anti-Covid aplicadas e mais de 20,4 milhões de pessoas completamente imunizadas no país. Obrigado. Obrigado.